Jesus Jesus andava no mundo Muitos milagres aconteciam E a gente de todas as partes Para ver as obras que Ele fazia Ele curava os enfermos E os problemas dava solução E os mortos Ele ressuscitava E com Ele estava o santo Dava alegria aos tristes E aos cegos Ele dava a visão Os doentes e ele curava E a toda mostrava salvação Jesus Cristo ainda é o mesmo Pode ainda hoje te ajudar Deus problemas em sua vida Agora mesmo Ele quer solucionar Ele fez muitas maravilhas Com seus cegos Pedro e João E o anjo tiram É Deus, é Deus, é Deus, libertação Eu te convido agora Entregue tua vida Entregue tua vida pra Jesus Veja o quanto Ele vai fazer por ti Ele te ajuda a carregar a cruz E nas lutas E nas lutas E nas lutas terá força pra vencer Quando estiver desanimado Da alegria E nas lutas terá força pra vencer Ele sempre estará ao seu lado Junto a Deus Ele interessa ali por ti No caminho por onde passar Com suas mãos estendidas No fim da vida Ele vai te salvar E nas lutas terá força pra vencer E nas lutas terá força pra vencer Obrigado.